Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal! Hoje, nós vamos fazer esse lindo modelo, Melissa. Olha que lindo! Vocês podem fazer adulto, aqui é uma sugestão, tá? Vocês podem fazer infantil também, olha que graça! E eu vou passar todas as dicas maravilhosas nesse vídeo de como fazer. Os materiais, tudo que eu for usar, eu vou colocar abaixo do vídeo na descrição dele, tá bom? Vocês podem estar pegando lá, porque assim o vídeo fica mais rápido aqui. Aqui eu tenho o molde da Melissa, que é esse que eu vou usar aqui. Eu vou pegar a pelúcia. Em primeiro lugar, a pelúcia que vocês forem usar aí, eu peguei uma clara aqui já pra ajudar na visualização. A gente vai colocar o molde em cima, pra desenhar o desenho, né, da pelúcia. Esse molde nosso, Melissa, ele tem um lado direito e um lado esquerdo, ele é espelhado. Vão desenhar na pelúcia, e aqui vocês vão ter o lado direito. Aí, depois, pra fazer o outro pé, vocês vão virar o molde, tá? E aí, vocês vão ter o lado esquerdo. Então, são espelhados, são diferentes. A gente vai recortar esse molde, ele não tem margem de costura, a gente vai recortar no risco. De preferência, bem em cima do risco. Assim mesmo, como eu tô fazendo aqui, ó. E vamos recortar todinho. Aqui, ó, já tá recortado. Vou botar linha numa agulha. Eu coloquei preta pra aparecer bem no vídeo aí pra vocês. Essa parte do molde, a gente vai dobrar. Vai ficar do avesso, né? Essa pontinha aqui, a gente vai unir com essa aqui, ó, e vai costurar. Tanto vocês podem fazer na máquina, como a mão, tá? Ó, e tá assim, vocês vão unir essas duas pontas aqui. Eles são da mesma medida. E aí, vocês vão pegar a agulha e vão costurar. Aqui, vocês podem fazer alinhar, vou fazer assim como eu tô fazendo, ó, do jeito que vocês quiserem. A gente vai fazer até o finalzinho aqui, ó, dessa pontinha. Ah, eu quero fazer na máquina, podem fazer na máquina de costura também. Eu costurei a mão, eu fui e voltei, tá? Com a linha. Agora, aqui no final, eu vou dar um nozinho. Aí, na máquina, aí, vocês dão um retrocesso aí no começo e no fim. Aqui, a gente vai dar um nozinho. Pronto, podemos cortar essa linha aqui. A gente vai desvirar, ó. É bem prático esse molde. Já desviramos. E agora, aqui nós temos a costura, ó, que a gente fez. Ela nem vai aparecer. Aqui da costura, o molde vai ficar assim, ó. Vocês vão trazer ele pra trás. Essas duas pontinhas vão ficar reta aqui, ó. Uma retinha e a outra também. E a costura, em vez de ficar na pontinha, ela não vai ficar. Ela vai ficar bem aqui, ó. Ela não tá na ponta aqui. Então, tá assim, ó. Então, quando vocês desvirarem, ela vai ficar assim, ó. Mas aí, vocês trazem ela pro lugar. Porque aqui, ó, essa pontinha, tanto essa como essa aqui, vão ficar reta. Assim, tá certo. E a costura vai ficar um pouquinho antes da ponta aqui do dedo. Sendo assim, qualquer numeração do molde Melissa, ou aqui na pontinha, vocês vão cortar. Encosta a tesoura assim, ó. Assim como eu encostei. Dá um piquezinho, bem pouquinho, e corta essa pontinha. Porque aí, vai ficar pra vocês passarem a cola. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Vou dar uma cortadinha aqui, ó. Encosta a tesoura, dá um piquezinho. Venho aqui e tiro essa ponta. Assim. Então, vai ficar tudo lisinho pra gente colar na sola do chinelo. Antes de nós colarmos no chinelo, na sola, eu preciso ensinar vocês a fazer esse coração, né? Então, eu já recortei um coração aqui na pelúcia, ó. Aqui tá o coração. Berenha, como é que tu fez esse coração? Do lado e do outro. Agora, eu vou ensinar vocês a aplicar no chinelo. Eu já estou com a minha sola, gente, aqui prontinha. Vocês podem estar usando sola similar ou sola de havaianas, que é o caso que eu tô usando aqui, tá? Eu já tirei a correia, já cortei os pininhos, ó. Os três pininhos eu já cortei, eu tenho um vídeo aqui na aula no canal ensinando. Agora, a gente vai pegar uma cola instantânea, colocar aqui dentro dos pininhos, ó. Porque a gente vai colar esses pininhos aqui, tá? Cuidem aí, porque a cola instantânea, ela cola até o dedo da gente. Aqui, ó. Porque essa cola, ela vai ajudar a colar os pininhos aqui, ó. Assim. Aí, já coladinho. Eu já tô com esse meu chinelo lixado, eu pego uma lixa, qualquer lixa que vocês tenham, desde que seja grossinha, vamos lixar todinho ele. Coloquei a sola em cima da pelúcia. Risquei o desenho. Deixei o espaço, tanto aqui atrás, ó. Aqui atrás, deixei o espaço, como um pouco na frente e dos lados. Não precisa ser muito, só o espaço pra poder colar aqui, né? E eu vou passar cola de contato. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui é do lado direito, né? Eu vou me basear pra fazer as marcações aqui, ó. Tá? Eu preciso fazer as marcações pra poder tá colando. Essa marcação que eu vou passar pra vocês é a medida do meu molde Melissa. Se vocês tiverem outro molde, aí vocês vão ter que ver a marcação do de vocês, tá? Vou me basear assim, é pelo meio aqui, ó. Do pininho. Se não tiver o pininho, uns dois dedinhos. Aí, eu vou marcar. Vou marcar ali o começo, vou pegar a ponta aqui do, ó. O molde tá assim, vou pegar as duas pontas menor. E vou marcar aqui, e vou marcar o final aqui, ó. Onde ele fica no final. Vai dar certinho. Esse molde não tem margem de peca de tecido. Ele dá bem certinho, ó. A sola do Havaianas. E eu vou marcar aqui, e vou marcar aqui. Aqui já tá marcado, ó. Se dá pra vocês, tá vendo aí. Vou fazer desse lado, e vou fazer do outro lado também. Vou medir aqui, ó. E vou medir aqui. E vou marcar. Marcando isso, eu pego os dois chinelos, ó. O que eu fiz, que tá marcadinho certinho, com esse aqui. Então, os dois vão ficar iguais, tá? Iguaizinhos. Agora, eu já posso passar cola. Que cola que eu vou usar pra fazer isso? Cola de sapateiro, cola de contato. Aqui, vocês gostarem de usar, desde que sendo adesivo de contato, tá bom? Aqui, gente, geralmente, eu passo primeiro na pelúcia. Quase sempre é na pelúcia, pra depois passar no chinelo. A gente vai passar nessa marcação que a gente fez aqui, tá? Passei cola na pelúcia e na sola. Então, assim, ó. A gente vai colocar o dedo, e o nosso dedo não pode sujar. Ele tem que ficar, ó, pegando, mas não sujar. Esse é o momento de nós fazermos a união, tanto da sola, como do tecido. Ela vai colar ao contato de uma peça da outra. Então, grudei aqui, vou firmar. Agora, eu vou apertar. É a hora que a gente vai ficar um minutinho apertando, não precisa bater, é só apertar bem firme esse trabalho aqui. Aqui, ó. Está bem coladinho, bem colado mesmo. Aqui vai uma dica nova pra vocês. A gente vai ter que cortar essa parte aqui de pelúcia, a gente não vai usar. Então, a gente vai ir na direção daquela marca, ó, fazer um piquezinho. E aqui na direção da outra, a mesma coisa. Eu vou deixar um espacinho de tecido aqui. Isso que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado também. Cortei dos dois lados, agora eu vou tirar o excesso de pelúcia. Eu vou deixar um pouquinho aqui, ó. Ó, no primeiro vídeo do Melissa, eu não deixei, eu cortei rente. Um espacinho não precisa ser muito, um meio centímetro no máximo, tá? A gente vai deixar dos dois lados. Eu vou dar uma dica aqui, que ela é opcional, se vocês quiserem fazer. Se vocês não quiserem, não tem problema, tá? Mas eu achei que ficou bem legal com essa dica. Eu tô com o molde aqui já pronto, né, que a gente fez. Aqui tá o lado de fora do chinelo, ó, assim. A gente vai colocar assim, né? Porque é o jeito que a gente vai colocar, ó. A parte mais redonda do molde, que é o lado de fora, a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai pegar a pontinha aqui, aquela pontinha que a gente cortou a beiradinha, lembram? E vai encostar aqui, ó, nessa parte que a gente cortou. Daqui, ó, vai até o final aqui, ó. Essa parte aqui é a que a gente vai passar a cola. E eu vou pegar aqui, ó, essas duas pontinhas, eu vou unir e vou costurar. Por que que eu vou fazer isso ao invés de só colar direto aqui, que nem a gente sempre faz? Porque vai dar um acabamento legal. E aí, a gente vai costurar. Vai ter que ter uma linha na agulha, a gente vai colocar um nozinho na ponta, ó. E a gente vai costurar. Mas aí, aqui no finalzinho, eu vou dar uns três nozinhos e vou cortar a linha. Foi o que eu fiz aqui. Por que que eu fiz isso? Olha como é que vai ficar por dentro. Ó, por dentro fica perfeito. Fica um acabamento bem legal. Não é que essa costura vai segurar a pantufa, porque não tem nada a ver. O que vai segurar é a cola que a gente coloca na sola, tá bom? E segura mesmo, porque eu uso há muitos anos e eu sei disso. Mas vai ficar assim, ó. Vai ficar perfeito por dentro do pé. A gente vai pegar essa outra parte, ó. Essa parte aqui de fora tá assim, ó. Vamos trazer pra cá, ó. E vamos fazer a mesma coisa. A gente vai unir aqui, ó. Encosta bem aquela pontinha que a gente cortou no início. A gente vai encostar aqui na ponta e vai costurar. Vou começar a costurar aqui e vou costurar até o finalzinho ali. Então, aqui, ó. Essa parte da pontinha, ela deu bem na pontinha aqui da marcação que a gente fez, tá? Então, vai ficar assim, ó. Assim mesmo. Então, os dois lados ficaram abertos, porque a gente não colou ainda, né? Olha como é que tá por baixo. Agora, essa marcação que eu fiz daqui até o comecinho aqui, eu vou passar cola aqui. Vou passar cola aqui do outro lado e no tecido também. Gente, eu passei cola no tecido, só na beiradinha, um centímetro no máximo de cola ali, só na pontinha. E agora, eu vou passar a mesma coisa aqui na... Na... Na sola, né? Ó. Pego no comecinho ali até a outra parte ali, ó. Que a gente vai colar aqui primeiro. Então, eu vou fazer de um lado e vou fazer do outro. Ó. Assim. Tá prontinho? Vou lá fazer do outro lado, ó. Então, vamos lá. Vamos passar aqui, ó, até o pedacinho que a gente marcou. E nisso, a gente vai deixar naquele ponto pra gente poder colar. Aquele tempo que eu falei pra vocês, aqui a gente vai encostar e não vai sujar o dedo, né? E agora, a gente vai fazer a união. A gente vai começar aqui na pontinha, ó. Vai trazer essa parte pra cá. Então, aqui, gente, eu já apertei por um tempo, ó, pra cola de contato ficar bem firme aqui, tá? Olha como mal sobrou o tecido, ó. Gente, claro, a gente vai tirar essa barbinha, mas ficou ótimo. A gente ficou aqui, ó, a gente vai botar esses pelinhos pra cá. E nós vamos passar cola agora, tanto aqui na parte de fora, como na pelúcia. Aqui a cola. Ó, bem, bem... Encosto bem aqui, ó. E a mesma coisa eu vou fazer no tecido. Um centímetro aqui pra fora, a gente vai passar também, porque é a parte que a gente vai fazer o contato depois, né? Vocês vão amar, depois vocês me contam. Ó, eu vou fazer tanto na sola como na pelúcia, aqui em cima e aqui na parte de baixo também. E já vou voltar com vocês. Tanto em cima como embaixo. Vou esperar daquele tempo pra nós juntar e já venho com vocês. Então, aqui, vamos ver. Ó, já chegou o tempo de eu fazer o contato. Eu sempre começo aqui pela parte de cima, ó. Trago essa parte pra cá e já vou encostando aqui. Pego a ponta lá e venho pra essa ponta aqui. Por que que eu vou fazer as pontas? Porque fazendo as pontas, eu tenho controle aqui do meu meio, ó. Mas agora, a gente vai dar uma recortada. Eu vou encostar a tesoura assim, ó. Geralmente, essa parte eu gosto de fazer com uma tesoura pequena, porque fica o acabamento super legal. Olha que lindo o acabamento. Ó, encosta a tesoura na sola e vai cortando. Vamos cortar tudo aqui. Tô acabando de cortar, ó. E agora, a gente vai cortar a parte aqui do molde, ó. Que é muito pouco, gente. É risório, às vezes nem fica. Talvez a de vocês nem vai ficar, tá? A gente encosta. Às vezes, se precisar, vocês dão uma dobradinha na sola, ó. Pra poder fazer essa parte. Depois que vocês fizerem isso, vocês tiram o excesso de pelinho. Gente, eu acabei. Prontinhas. Olha que lindas que ficaram. Vocês podem colocar qualquer pice que vocês quiserem no coração. Pedido dos namorados, pedido das mães. Pra várias datas, né, gente? Não tem data, né? A gente pode fazer pra quando a gente quiser. Olha o acabamento embaixo. Olha que lindíssimo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ajude vocês a fazer também. Até quem não puder adquirir os moldes. Que faça o seu. Possa inventar, possa fazer. E quem puder adquirir também, gente. Nos chamar no WhatsApp. A gente tá com preços reduzidos do molde. Tá com valor mais abaixo do que o normal. Mas também pra ajudar vocês nessas situações que tá todo mundo vivendo, né? E também me ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Quanto ao valor de venda, vocês têm que ver quanto vocês gastam. E quanto vocês querem ganhar em cima do trabalho. O preço do trabalho de vocês depende muito, gente. Da região que vocês moram. Quanto pagarem materiais. Quanto querem ganhar em cima do trabalho. Tem pessoas que ganhando 10 reais em cima do trabalho. Tá super satisfeita. Tem pessoas que ganhando 30. Também tá. Então assim, tudo depende. Eu geralmente eu gosto de ganhar em cima de uma pantufa. De em torno de 35 a 40 reais pra fazer. Porque é meu tempo. Mas eu. Então vocês têm que ver vocês, né? É só tô dando uma dica. Porque vocês geralmente pedem sugestões de preço. É muito difícil falar em preço, né? Porque às vezes a gente é injusto, né? Às vezes as pessoas falam assim. Ah, mas 90 reais aqui na minha região. Eu não consigo vender. Aí tem pessoas que dizem. Bah, mas eu tô vendendo essa aí a 80 reais. E sai super bem. Então depende muito. Depende a região de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ajudou vocês. Me ajudem também dando um like, compartilhando, comentando. E você aí que comprou os moldes. Deixa o seu comentário aí embaixo. O que que achou? Eu vou ficar muito feliz. O que que eu posso dizer pra vocês? Gostou do vídeo? Dê seu like. Não é inscrito ainda no canal? O que que tá pedindo aí? Aproveita e já se inscreve aqui na tarujinha vermelha. E toca o sininho aí pra receber todos os vídeos que eu postar por aqui. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!